e fala galera da rodagem boa noite tudo bem com vocês para quem não me conhece meu nome é Luiz Eduardo sou criador do canal da rodagem né muita gente pergunta o que que é rodagem rodagem é por onde você trafega por onde você percorre né seja o motorista de táxi de uber de caminhão é onde você tá correndo de um ponto A ao B ponto A a B né para você chegar algum lugar e tal levar carga levar pessoas e tal tudo isso é rodagem o universo que a gente vê rodagem beleza galera então Luiz Eduardo por aqui São Luiz do Maranhão já quase meia-noite estava fazendo umas corridinhas no aplicativo né resolvi colocar essa luz aqui para poder dar uma clareada aqui no nosso cenário porque hoje eu quero contar uma história para vocês já tinha falado em outro vídeo sobre um mentor um cara que eu determinado época da minha vida eu abri o YouTube vi lá e ele tava me dando dicas de como começar a fazer renda extra né no caso aplicativo que é uma das atividades que eu que eu trabalho também e o nome dele é Chilerson Kaiser e eu até hoje eu aprendo muitas coisas com ele e hoje e ele também ensina né muitas coisas sobre sobre a questão de vender né vender coisas vender produtos ou serviços então eu resolvi escolher esse título desse vídeo porque tem tudo a ver com isso e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre essa questão de vender produtos e coisas e tudo pessoal desde quando eu comecei a trabalhar com aplicativo eu tinha muito medo né de trabalhar com aplicativo mas aí foi impulsionado né através desse cara desse mentor e aí eu fui buscar conhecimento né não queria chegar a tentar de qualquer jeito é desde já logo avisando que o vídeo vai ficar um pouco longo mas nesse vídeo eu vou vender um produto para vocês vou disponibilizar para venda aliás né vocês vão entender mas eu preciso contar a primeira história desde o do começo né então quando eu parti para fazer aplicativo eu fui lá dar uma pesquisada né porque eu tinha muito medo então vamos buscar eu vou buscar onde numa das ferramentas mais importantes que tem na internet que é no youtube né geralmente quando a gente quer pesquisar alguma coisa a gente vai no google ou no youtube eu fui no youtube pesquisar né motorista de aplicativo que já trabalhavam na área e tal como trabalhar com aplicativo com segurança né que é o que buscava mais naquele momento e aí eu fui encontrando pessoas e tal e fazendo uma triagem vendo qual quais conteúdos eram mais importantes quais quais conteúdos tinham mais é assim relevância né pelo que eu tava buscando e em uma dessas buscas né eu encontrei o canal desse cara que eu vou falar pra vocês agora que foi a segunda pessoa que me influenciou aqui na internet a segunda pessoa que me incentivou né vamos dizer assim que eu que eu me inspirei e tá gravando vídeos né fazendo conteúdo para vocês que é o tomas ele é ele é gaúcho ele é de via mão rio grande do sul e a história dele é muito bonita vocês depois de uma passadinha lá no canal final dele escola para uber e tem vários vídeos lá mais de 400 vídeos se não me engano e ele já foi empresário né mas começou de baixo era taxista veio de família pobre trabalhou no táxi e já teve empresa quebrou e aí foi para o aplicativo e do aplicativo ele conseguiu chegar onde ele queria que era na bolsa de valor muita gente aqui já deve ter ouvido falar em bolsa de valor outros não mas bolsa de valor é onde você faz os investimentos né tem vários tipos de investimentos na bolsa eu não conhecia bolsa vim conhecer a bolsa acho que tá com uns dois anos mais ou menos dois a três anos que foi quando eu comecei a acompanhar o o tomas né já tinha ouvido falar mas nunca tinha me aprofundado então ele sempre quis ter é eu sempre teve vontade né desde 2008 se não me engano que ele que ele entrou na bolsa de valor já ganhou dinheiro já perdeu dinheiro e ao longo do tempo ele veio tentando conseguir fazer estratégias coisas mesmo que realmente é fizesse com que ele tivesse uma consistência né na bolsa então hoje ele opera na bolsa de valor e deixou de fazer vídeo para uber mas ele fez muito conteúdo bom para os ubers né para os motoristas ubers que estavam começando pessoal novato e tal deixou muito conteúdo lá no canal dele e tudo assim como eu faço aqui também ele também fez lá e eu sigo ele vou continuar fazendo aqui para ajudar galera e tal né só que existe aquela questão das estratégias pessoal as estratégias no caso pulo do gato que você tem que vender né você vende você ajuda de maneira gratuita mas você também faz a tua venda ali né então ele desenvolveu ao longo dos anos né algumas estratégias lá na bolsa de valor é mais mais precisamente em cursos do do mini índice acho que quem conhece bolsa de valor já me fala em mim índice mini dólar que é no caso day trade né são operações que acontece no mesmo dia e conseguiu criar estratégia uma estratégia relevante uma estratégia bastante assertiva né para poder ter bons resultados diariamente lá no day trade e com isso ele resolveu fazer alguns cursos certo e disponibilizou esses cursos eu vou estar falando para vocês mas antes eu queria já deixar bem claro para vocês se você é do tipo da pessoa que é conservadora que não quer correr nenhum risco com o teu dinheiro que o teu dinheirinho que tu guarda guarda em poupança guarda em renda fixa em qualquer outra coisa do tipo que não tem risco tá então esse vídeo não é para ti certo não não vai atrás do link que eu vou deixar beleza se você não é do tipo de pessoa que quer correr risco que bolsa de valor é correr risco desde já eu vou logo avisando ninguém aqui eu não vou eu não vou dar garantia de nada 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 dessa vida é garantido 100% a gente tá aqui no talento nem a nossa vida é garantido é 100% entendeu então bolsa de valor tu pode ganhar muito dinheiro tu pode perder muito dinheiro né vai depender muito da tua questão emocional vai depender muito do é de como tu tá preparado para lidar com isso né eu graças a deus tá com três anos que eu venho me preparando eu venho estudando isso e eu tenho um controle emocional muito bom né eu sei a hora de parar sei a hora de começar sei o meu limite né então eu hoje eu me vejo preparado para poder investir na bolsa certo então pessoal eu vou eu não vou alongar muito esse vídeo né falei um pouquinho da história dele ele é uma das pessoas que me influenciaram acho que quando você quer crescer na vida você segue bons exemplos né ou pessoas que realmente estão ali te dando uma mentoria de qualidade uma mentoria mesmo real e ele mostra os ganhos dele na bolsa ele mostra no instagram dele vou deixar o link do instagram dele também o link não vou deixar aqui o instagram dele também para vocês ir lá e dar uma conferida diariamente ele está mostrando resultados e eu já acompanhei vários canais de bolsa de valor e poucos fazem o que ele faz que é mostrar resultados diariamente resultados positivos e resultados negativos também quando ele ganha ele mostra mas tem muito tem muito tempo que ele está mostrando só ganho viu e quando ele perde também ele mostra porque que perdeu e mostra para também os as perdas dele né então galera isso eu vou deixar o link ali o link do do curso da do curso dele aqui da hotmart um dos links na verdade são são oito cursos que ele tem mas eu vou disponibilizar apenas um porque é qualquer um dos links vai levar para o site então qualquer compra que vocês vierem a fazer através desse link vai levar para o site no site tem todos os outros cursos então eu vou usar um link apenas né para deixar disponível aqui na descrição do vídeo e esse link vai levar vocês para o site onde tem todos os cursos beleza pessoal que já eu tenho certeza que eu tenho o que quase 300 inscritos eu tenho certeza que eu acho que pelo menos 100 aqui já devem ter ouvido falar em bolsa de valor alguns com certeza já devem operar então muitos devem ter a curiosidade de saber que cursos são esses então dá uma passadinha lá dá uma olhada eu tenho certeza que vocês vão se identificar lembrando que não é garantia de nada né vou deixar bem claro é bolsa de valor certo para depois não vir aqui dizer ah eu comprei o curso e tal perdi dinheiro e tal bolsa de valor é assim se você seguir a estratégia direitinho como ele ensina no curso as chances de você acertar as chances de você ter sucesso nas suas operações serão muito grandes certo agora se você não fizer direitinho aí as suas chances de perder vão aumentar então bolsa de valor é isso pessoal quem entra quem entra na bolsa tem que estar ciente disso tá como qualquer lance que você pode ganhar muito dinheiro ou perder dinheiro também se você não tiver um bom gerenciamento certo então como eu falei desde o começo vou deixar o link na descrição beleza vou deixar também aqui o o meu contato é no do instagram quem quiser falar comigo no instagram e o link também do meu whatsapp e do meu e-mail né vou deixar o meu e-mail também na descrição vou deixar tudo na descrição o link do da hotmart da venda de curso é o link do meu instagram para qualquer dúvida e o link também do meu whatsapp e o meu e-mail né caso vocês queiram entrar em contato para tirar qualquer dúvida comigo pelo e-mail beleza então é isso aquela história a gente trabalha pessoal mas a gente quer evoluir a gente quer crescer entendeu entendeu eu pelo menos pensa assim eu quero quero crescer quero evoluir e um dia eu penso né e também em ter sucesso né ganhar dinheiro de outra forma a gente precisa diversificar né e eu vou estar aqui também passando esse conhecimento o pouco do conhecimento que eu aprendi com eles eu quero passar para vocês também certo futuramente eu tenho plano de fazer vídeos aqui né eu operando na bolsa de valor e tal fazendo as minhas operações mostrando ganhos e perdas também e explicando para vocês como foi que eu comecei a fazer já me cadastrei numa corretora já tenho dinheiro já investido numa corretora então eu tô estudando ainda ainda tô estudando ainda tô ainda pegando os macetes aos poucos e tal beleza tem muito conteúdo gratuito lá no canal dele do youtube escola para uber muito conteúdo gratuito para você que ainda não tem contato com bolsa de valor eu peço que você primeiro dê uma olhada lá e tal e se quiser comprar o curso compra através do meu link você vai estar me ajudando bastante eu sou afiliado dele né me afiliei hoje né ao site porque eu sou fã desse cara sempre gostei muito dele a maneira como ele passa o conteúdo todo pra gente a sinceridade dele ele conta toda a história da vida dele ele fala ele não tem vergonha de dizer ele ele não não tá aqui pra fazer graça pra ninguém não tá aqui pra ele não tá aqui na internet pra ficar tipo é te ludibriano com coisas que que muitos aí fazem né o firula e tal e tudo e tal quem conhece de bolsa sabe ele é papo reto ele fala pra ti o que tem que ser feito o curso dele é muito simples as estratégias dele são muito simples muito fáceis fáceis de você tá pegando se você estudar eu sempre digo estuda uma duas três vezes pra você pegar apesar de ser fácil mas qualquer pessoa aprende beleza então não tem muita firula não tem termo técnico não tem nada chegou é operação é métrica tá saber a hora de entrar saber a hora de sair é isso basicamente é isso tem os horários certos tem dia que dá entrada tem dia que não dá entrada tudo isso ele fala lá no curso beleza então é isso aí pessoal tá vou deixar o link na descrição mais uma vez tá lembrando que é bolsa de valor pra depois não dizer assim ah e tal ah mas tu não me avisou que era lance de risco não sei o que quem conhece bolsa sabe tá se você tem medo de investir se você acha que ah não meu salariozinho é suado não vou botar em lugar nenhum e tal então não vem não 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 é pra você certo isso aqui é pra quem gosta de risco pra quem gosta de ganhar dinheiro né sabendo que tem um risco também de perder dinheiro apesar de que no day trade você coloca pouco não muito dinheiro né pra poder começar né mas lá tem outros cursos pessoal tem curso de opções tem curso de ações também ações que é um que é o grande lance pra quem quer começar né investir em bolsa de valor que é o que eu tô fazendo também é compra de ações né formar uma carteira de ações ele tem um curso de opções lá que é muito bom pra quem já tem a partir de 5 mil reais quer investir a partir de 5 mil tem um curso de opções lá que te rende até 3 4 5% ao mês é tem os cursos de day trade e tem os combos lá também tem pacotes né se você quiser dá uma olhadinha lá eu vou deixar o link aí você vai lá dá uma olhadinha confere e vê a opção de curso que tem lá beleza pessoal então vamos pensar vamos lá pra frente vamos pensar no futuro eu sei que tem muita gente aqui que tá precisando ganhar um pouquinho a mais né do seu salário meus amigos caminhoneiros aí que estão na estrada né sofrendo dia e noite longe da família às vezes tem um tempo ali entre a carga e a descarga né que dá pra você operar às vezes tu tá na internet boa tu tá no wi-fi bom tu tá numa empresa numa fazenda onde tem wi-fi tu pode operar muito bem numa fazenda em qualquer empresa se tu tiver wi-fi e um notebook dentro daquele horário horário lá de da bolsa né que é o horário de 9 da manhã às 18 horas né pro pro day trade né ações se não me engano de 10 às 5 beleza então quem não sabe ainda vamos se aprofundar galera dá uma estudada ele dá muita dica lá gratuita lá no site dele beleza lá no canal dele lá no escola para Uber mas eu vou deixar os links aqui tá importante é não confundir tá o link da Hotmart tem geralmente tem escrito Hotmart que é onde te leva pra ir lá onde vende os cursos beleza então é isso aí fiquem com Deus todo mundo galera eu quero que quero passar muito conteúdo motivacional também aqui no aqui no grupo porque assim como eu aprendi eu sei tenho certeza que muita gente também pode aprender a vender coisas né hoje eu fiz a minha primeira venda ah Eduardo já comprou o curso ainda não porque porque eu tava estudando muito muito conteúdo que ele tá que tem lá disponível lá no canal dele eu tava estudando há um longo de um tempão e outros também outras pessoas né como ele mesmo diz não vem aqui só pegar o meu conteúdo apesar de que as estratégias dele ele disse que é melhor do que os outros e comprova e mostra operando que realmente tem resultado mas a teoria em si você pode pegar com fazer uma triagem outros canais e tal é isso que eu fiz entendeu e realmente eu juntei eu juntei tudo e vi que os cursos dele é mais realista entendeu não tem tanta firula não tem tanta coisa pra querer fazer com que tu entre logo gastando teu dinheiro e tal comprando cursos caríssimos de 5 mil 10 mil não não os cursos dele são baratos vocês vão ver aí que o preço é acessível tá certo ah outra coisa tá cheio de amigo meu aí eu sei amigo eu conheço bem os meus amigos certo então antes que alguém venha pra querer me dar letra aqui chega assim ah cara tu tá mexendo com isso agora vai gastar teu dinheiro não sei o que papapá tô logo avisando que eu não quero conselho de ninguém tá eu sei muito bem o que eu tô fazendo certo sei muito bem o que eu tô fazendo há muito tempo que eu venho estudando isso conheço pessoas que já fizeram isso e tal conheço gente que perdeu dinheiro sei porque que essas pessoas perderam dinheiro conheço pessoas que ganham dinheiro certo certo então eu não eu não venha querer me dar conselho não venha querer chegar pra mim dizer pra me desistir pra me largar a mão não porque eu sei muito bem que tipo de 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 conselho é isso tá certo eu conheço meus amigos eu sei que os meus amigos de verdade não são detratores muito pelo contrário eles me promovem sempre me promovem sempre acreditaram na nas coisas que eu que eu venho fazendo ao longo do tempo com muita sinceridade com muita honestidade que me conhece sabe tá certo então recado tá dado galera que tiver interesse aí vou deixar tudo aqui no link da descrição do vídeo tá bom e vamos que vamos e o canal vai continuar com esse nicho de transporte aplicativo e caminhão vai ter vídeo de caminhão logo logo aí deixa eu só começar a viajar beleza e acompanha o canal da rodagem nos stories tá certo galera vou começar a postar mais stories aí pra você estar acompanhando o dia a dia da gente tá beleza então pessoal fiquem com Deus tá logo logo vou estar postando conteúdo de Uber aí pra galera que tá começando aí vai ter novidades mais pra frente tá certo tá certo se inscreve no canal já deixa teu like no vídeo compartilha esse vídeo caso você conheça alguém que tenha vontade de entrar na bolsa de valor trabalhar com bolsa de valor operações da bolsa compartilha esse vídeo nos teus grupos de facebook e whatsapp né compartilha pras pessoas que você conhece que tem interesse nesse tipo de conteúdo e também beleza e vamos que vamos pois então tá bom um abraço pra vocês aí tudo de bom galera boa noite pra todo mundo qualquer 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 dúvida me chama no link do whatsapp ou do e-mail valeu tchau tchau